Oi, meu nome é Simone Veloso e eu tô aqui pra fazer mais um E agora, Simone? Se você também tiver dúvidas que sejam mais pontuais, diferente das perguntas que são respondidas todos os dias Mentira, porque eu não tô fazendo todos os dias Diferente das perguntas que são respondidas aqui, que são mais genéricas sobre o tema narcisismo Se você estiver passando uma situação pontual e quiser ver respondida aqui no E agora, Simone No final do vídeo eu explico como é que você faz pra mandar no Instagram Lembrando que no dia 7 do 10, às 9 horas da noite, a gente vai ter uma super live E a gente vai falar sobre abstinência, sobre esse sentimento que a pessoa fica A sensação de que é como se fosse uma droga mesmo Por que é tão difícil sair? Por que as pessoas têm tanta dificuldade? Como é que a gente faz pra perceber aonde a gente tá dentro desse ciclo de abuso Então pra você que tá dentro desse labirinto, é muito importante que você assista essa live É um evento fechado, totalmente gratuito Pra você participar é só se inscrever através do link que tá aqui na descrição desse vídeo É um evento limitado, então se você quiser participar, preencha o seu cadastro E a gente manda o link pra você E se você for um profissional também da área da saúde mental, isso pode te ajudar muito Vai ter bastante novidade ali pra que você possa trabalhar com os seus pacientes Vamos para a pergunta de hoje? Vamos, 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 vamos Olá Simone, fiquei com dívidas financeiras no cartão de crédito do narcisista E não posso ter contato zero E agora? Uso pedra cinza? Eu lembro que quando eu peguei essa pergunta eu até mandei perguntando Tá, mas as dívidas são suas, né? Dívidas da pessoa Porque às vezes o narcisista deixou dívidas no cartão da pessoa Meu amor, super simples, na verdade assim A gente tem que pensar o que que faz com que a gente tenha que ter uma comunicação E com que a gente tenha que ter a nossa responsabilidade Coisas que a gente precisa realmente fazer Quando a gente tem dívidas ali com o narcisista, com a narcisista E é uma coisa que vai rolar, uma coisa que a gente tem que pagar A gente pode agir de uma forma bem tranquila, na verdade E simplesmente só pagar a conta E principalmente se precaver e deixar tudo documentado De que as coisas estão sendo pagas E saber que você tem uma data que isso vai terminar O melhor seria se você pudesse mesmo, né? Eu não sei como é que é o tamanho aí da sua dívida Se você pudesse adiantar tudo isso, pagar, enviar um termo E presta atenção, é isso mesmo, parece exagero, mas não é Enviar um termo de quitação avisando que você tinha tantas parcelas E que agora você está pagando um montante de X Equivalente a todas as parcelas que você está adiantando E que a sua dívida está quitada Fazer esse depósito na conta dessa pessoa Enviar esse documento e fazer isso documentado por e-mail E encerrar a comunicação Mas não precisa manter uma comunicação Você não precisa nem do pedra cinza Você não precisa de absolutamente nada Você tendo a conta dessa pessoa E você conseguindo fazer os depósitos E mantendo documentado tudo isso Você não precisa ter uma comunicação Às vezes a gente fica pensando em coisas que são muito elaboradas demais E parece que a gente precisa ter uma coisa mais profunda E precisa ver também se acaba não virando uma desculpa pra gente mesmo O que acontece é super normal, não é uma questão de julgar Mas acaba virando uma desculpa pra gente mesmo Pra gente ainda se manter Às vezes é preferível dever pro banco O narcisista ele cria muitas situações que são confortáveis também Pra deixar a vítima presa Ele faz o empréstimo, ele coloca no cartão Ele deixa porque aí a pessoa fica presa E todo mês tem que falar Sempre tem alguma coisinha pra falar Se você tiver como resolver isso Se você tiver como quitar essa dívida É preferível dever pro banco Do que ter alguma situação pendurada aí com o narcisista E de qualquer forma tenha tudo isso documentado Vamos encerrar isso aí? Vamos encerrar isso aí Gente, encerrar ciclo Encerrar ciclo Quem encerra ciclo é a vítima Por isso que é importante assistir a live Que eu vou fazer no dia 7 do dia 10 O link pra se inscrever Tá aqui na descrição desse vídeo Lembrando que é um evento gratuito Mas é um evento fechado E as vagas são limitadas Se você quiser participar ainda dá tempo Se você quiser mandar uma pergunta que seja assim Como foi essa É bem simples É só você seguir ali o Instagram Eu sei que tem gente que não pode ter outras redes sociais Que acaba assistindo o vídeo aqui só pelo YouTube Então eu espero que esses vídeos te ajudem De repente tem uma pergunta que pode te ajudar também Mas se você puder mandar uma pergunta que seja específica Que você queira O caminho é esse É só entrar ali pelo Instagram É arroba Narciso Underline Seu underline Espelho Underline Quebrou E mandar uma pergunta ali pelo direct E que seja uma pergunta assim Que seja uma pergunta curtinha Focada Específica Com o problema que você está vivendo Não precisa contar a história inteira Que aí você aumenta as chances Da sua pergunta ser respondida Aqui no canal Certo? Eu espero ter ajudado Um grande beijo E vai ficar tudo bem Tá bom? Ficou uma pergunta aluno